Ontem procurei você Se você soubesse como estou chateado com o seu papel Você está pensando que é um som do trouxa, então se enganou Eu não soube nunca, perdi me pisado por quem já fumou Eu não soube nunca, perdi me pisado por quem já fumou Eu sou explosivo e resolvo as coisas dentro de um segundo Se está comandada, comigo não pega, não vem que não tem Para curtir a sua que eu estou na minha, como soube Para curtir a sua que eu estou na minha, como soube Ontem procurei você, por toda a paz que não a encontrei Nós marcamos o encontro na hora exata, eu a procurei Se você soubesse como estou chateado com o seu papel Você está pensando que é um som do trouxa, então se enganou Eu não soube nunca, perdi me pisado por quem já fumou Eu não soube nunca, perdi me pisado por quem já fumou Eu sou explosivo e resolvo as coisas dentro de um segundo Se está comandada, comigo não pega, não vem que não tem Para curtir a sua que eu estou na minha, como soube Para curtir a sua que eu estou na minha, como soube Para curtir a sua que eu estou na minha, como soube Para curtir a sua que eu estou na minha, como soube Obrigado.